Música E fala galera, beleza? Churky Noise aqui, bem-vindo a mais um vídeo Então galera, dessa vez Estamos aqui para o nosso Espera aí Quarto, quinto, sexto Eu acho que é o sexto ou sétimo episódio da nossa série de Churky Tech Play Estou gravando três vídeos seguidos Então não sei se é o sexto ou sétimo Mas fazer o que? Nesse episódio eu prometi que eu ia fazer o processamento automático de minérios E é isso que eu vou fazer nesse episódio Então galera, o que eu tenho que fazer aqui? Eu simplesmente vou fazer usando o sistema da Applied Que eu acho mais vantajoso Eu vou fazer lá embaixo esse processo Mas antes eu quero fazer uma coisa com vocês Eu quero fazer uma máquina aqui chamada de Paint Team Machine Que é essa maquininha aqui Ela é bem fácil de se fazer Eu acho que eu já tenho quase tudo para fazer ela Vou fazer algumas barras aqui Eu tenho isso, eu tenho isso Não tenho isso ainda Vamos fazer já um monte disso daqui que eu sei que eu vou precisar Aí aqui Vou fazer dois desses já E aqui uma Paint Machine Eu fiz duas Paint Machine Tá, deixa aí um dia a gente usa Eu vou colocar ela aqui Eu vou tirar isso daqui depois Mas por enquanto ela vai ficar aqui Como que ela funciona? Vamos fazer um pouquinho mais de Conduit Cades Isso daqui Hardener Conduit for Cades Ah, ela não quebra com explosões Tudo bem Mas isso daí não interessa para mim Agora Eu quero fazer um pouquinho mais isso daí Eu vou precisar de Gravel Então galera Eu só vou buscar um Gravel ali Bastante Gravel ali na verdade E eu já volto aqui Ae galera Voltei aqui Já fiz Bastante Já peguei bastante Gravel Tem Não muito Mas tem alguns para quebrar o galho Tem mais 20 ainda Vamos tacar isso daqui Para queimar Isso daqui Cada um dá 12 Isso daqui eu vou precisar daqui a pouco Então eu já vou deixar guardado aqui Nossa, está fazendo bem rápido Tá Vou pegar a E Pronto Um pack Vamos fazer uma volta com isso daqui E pronto É Já terminou de queimar aqui Vou pegar mais esse resto aqui Que é mais 64 Acho que aqui vai dar para fazer 26 26 Eu acho que está bom Vamos pegar isso daqui E isso daqui Que é os dois que a gente vai precisar usar É Vamos colocar Isso daqui Com uma Com um desse daqui Será que ele está acelerando Deve estar acelerando Essa coisa ali Aí eu vou precisar de bastante desse Acho que aí já está bom 11 E eu vou mostrar para que serve Isso daqui galera A gente vem aqui embaixo Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês verão Que está Que está diferente Eu vou subir por aqui Virar a forma de Blaze E vou botar essa tocha de volta Só que Aqui Vocês vão ver Que É Deixe Aqui nem precisava ter Usado Tá mas tudo bem Será que eu consigo acessar Meu Meu Terminal daqui Sim Vamos pegar mais um desse daqui Pronto Ali eu nem precisava ter quebrado Mas tudo bem Como eu não quero que apareça Lá em cima Eu clico com o botão direito Aqui ó E simplesmente vai Vai É É Substituir o bloco Então eu vou clicando aqui Aqui já vai ser diferente Aqui eu quero que Tenha outro bloco Aí Fez dois Esse daqui Porque eu vou colocar aqui ó Aqui vai ser Esse bloco aqui É E eu acho E era isso que eu tinha mais Para mostrar para vocês né Ali não precisa Então Aqui Eu vou Trocar E fazer Esse bloco aqui Já foi Fazer o que Tá Eu acho que é só isso Que eu tinha para mostrar para vocês Agora Então eu tenho que Eita Eu tenho que descer aqui Certo E subir aqui Isso Tá meio confuso mas Mais tarde eu arrumo isso daí Eu vou colocar aqui E pronto Aqui agora vai estar tudo certinho Aqui é Aqui é Nether Brick E aqui É do Do Chisel Tá Só muda um pouquinho Mas O facade Não mostra que é facade Mas tudo bem Aqui está tudo tampadinho Agora bonitinho Depois eu faço Aqui em tudo Mas isso daí Acabando minha headstone Eu vou ter que minerar De novo Fazer o que né Aí a gente pega Gravel Vem aqui nessa Seg mil Porque é um jeito Mais fácil de pegar Gravel fazendo isso Vai lá Vai lá Terminamos aqui Pegamos 26 Gravel Não Flint né 26 flints A gente vai fazer Um desse daqui Primeiro a gente precisa De um piston Depois a gente precisa De pedra Nossa A gente não tem pedra Eu vou resolver Esse problema Da pedra Já já Porque eu vou Aí Três pistões Já tá bom né A gente vai fazer Um seg mil Agora a gente precisa De alloy Alloy Smelter Pronto A gente vai precisar De muita pedra A gente vai precisar De um Dois Três Um Dois Três Mais pedra Aí Pegamos E agora Um Dois Três A gente vai precisar De nove Porque a gente vai Precisar de três Alloy Smelter Pro que eu quero Fazer Um Dois Três Pera aí Nossa Desculpa galera Aquele espirro Monstro aqui né A gente pegou Três Pronto A gente tem Três de cada O que que eu vou Fazer agora Eu vou Primeiro dar um corte Lá pegar a redstone E eu já volto Então galera Voltei aqui Já terminei de De minerar Redstone O que que eu preciso Fazer agora Deixa eu tentar Lembrar o que que eu ia Fazer Tá primeiramente Eu quero fazer Um capacitor Melhor Tá primeiro Vamos colocar lá Embaixo Onde Na posição Que a gente Quer essas Máquinas Vamos Vim aqui Embaixo Ficou mais baixo O teto aqui Mas Ainda tem Seis de altura Então é bem alto Né É Nossa Duplicação Acho que vai ficar Pra cá Pra ficar mais perto Da nossa saída De energia Eu vou colocar Aqui umas Mas se bem que vai ficar Longe do meu sistema De applied Mas passa um cabo De energia Aqui atrás Se eu não me engano É aqui atrás Então vai ser bem aqui Meu sistema De energia Meu sistema De duplicação Fica até Até atrás Da parede Não Fica feio Aqui Eu boto Um aqui Um aqui E um aqui E vai ser assim Que vai ficar Será que eu posso Até melhorar Isso daqui Acho que eu posso Até melhorar Colocando Eita Colocando Aqui em cima É Vai ser assim Que vai ficar Mas daí Eu não vou conseguir Tirar os itens Não vou botar aqui mesmo É melhor Ele vai ficar assim Eu configuro Todos aqui Para Fornets Only Eita Pronto Fornets Only E aqui Vai estar Tudo assim Eu vou passar Energia Por baixo Aí Vai aceitar Energia Por baixo Certo Primeiro Eu vou ter que fazer Os cabos de energia Se eu já não tiver Vamos lá pegar Os cabos de energia Mas eu vou ter que fazer Uma coisa Antes Eu vou fazer O nosso Conduit Esse Conduit Aqui eu vou fazer Item Conduit Para isso eu vou fazer Um Pusset Iron Precisa de um Ferro E uma Ender Peel Eu vou vir aqui Nosso amiguinho E colocar Isso daqui Ele já vai fazer Bem rapidamente Para nós Então Um desse Já vai dar para fazer Bastante No menos É o que eu acho Eu já venho aqui Shift Click E eu não tenho Nada para fazer Isso daqui Precisa de areia Areia é bem fácil Conseguir Certo Certo Até tem um monte Aqui Mas eu vou deixar Fazendo mais Eu Já fiz areia Leves interrupções Aqui galera Eu já estou Fazendo Eu já fiz areia Aqui né Até dei uma perdida É Tá É isso daqui Uhum Fiz areia Eu vou precisar Fazer mais Desse Conduit Binder Que eu não tenho Gravel Nossa Eu já volto Aí galera Então galera Já fiz aqui né Peguei o Gravel Que tinha ali Dentro da Seg1000 Eu vou colocar Isso daqui E fazer Item Conduit Eu poderia usar O do Thermal Dynamics Mas eu acho Que esse daqui É bem melhor Então vamos aqui Para baixo Eita Vamos ter que pegar O de Energia Também né Tinha que burro Vamos fazer Primeiro também Os Capacitor Que é bem Simples de fazer Vamos pegar Só um pouquinho De De Co Já tem Co Aqui Basic Capacitor Vamos ver quantos A gente tem Dois A gente vai precisar De mais Três Quatro É Cinco Seis Isso daqui Eu acho Que é o suficiente E colocar aqui A gente vai precisar De quatro Exatamente isso Depois eu faço Alguns a mais Também Isso daqui É só dar um Shift Click né Não Não sei onde que tá Então vamos fazer aqui E eu vou precisar De mais Que eu sei Que eu tenho Mais um sistema Aqui Pronto Dezessete É Por enquanto Tá ótimo Isso daqui Vamos vir aqui Embaixo Abrir um espaço Melhor né Pra trabalhar Bem Aqui Aí Depois eu arrumo Isso daqui Mas só pra trabalhar Legal Sem ficar Se apertando Aqui né Vamos passar Nossos cabos De energia Por aqui Nossa Mesmo assim Tá meio Meio ruim De trabalhar né Vamos passar Nossos cabos De energia Por aqui Será que isso aqui Funciona como Ué Tá funcionando não Tudo bem Eu tiro assim É Vamos Ficar no No modo Que a chance De dar bug É menor né Vamos trazer ele aqui Por trás Poderia economizar Espaço por aqui né Espaço não Cabo Aí Por aqui Pronto É O que que a gente faz Agora A gente puxa Esses cabos Por aqui ó Eu tô começando De baixo pra cima Não era pra ser assim Mas Fazer o que Extract Mode Extract Mode E Extract Mode Always active Sempre Pronto Essa parte Tá feita Agora eu venho aqui É Tá recebendo energia Bem devagarzinho Mas tá recebendo Eu coloco um capacitor Em cada um Desses daqui Aí E pronto Botei um capacitor Em cada um Eita lag Sai de mim Pronto Será que eu coloco O baú em cima Em baixo Eis a questão Mas dá pra fazer cover né Então Aí então eu vou colocar Em cima mesmo Eu vou pegar um baú Vou vir aqui Fazer um baú Eu vou fazer de ouro Mesmo Porque eu sou sustentação Na verdade eu vou usar Esse daqui Eu vou ter que fazer Um Export Bus É bem simples fazer Eu tenho tudo pra fazer Aqui ele Pronto E eu vou precisar Desses cards Primeiro eu vou precisar De dois Capacitive cards Que é feito com dois Basic cards Que eu não tenho nada Pra fazer É calculation Então eu preciso de É Dois desses daqui Ó Bem simples Vou pegar dois já Porque eu vou precisar De um Fuse card Que eu preciso de Lan Eu tenho Lan Woo Não Não tenho Woo Mas eu tenho String pra caralho Então isso daí Não vai ser um problema É Eu vou fazer esses Bagulhinho aqui E eu já volto Então Então galera Voltei aqui Eu já deixei tudo Mais ou menos Preparado Primeiramente Eu vou precisar De mais De um desse E de Um Desse Pronto Vou precisar de dois Capacit cards Vou precisar de um Fuse card Eu vou precisar de um Acceleration card Eu não vou precisar De um acceleration card Mas É bom ter né Sabe como é Eu já tenho tudo aqui Eu só vou fazer agora Mais uns Fluids Aqui Isso daqui Eu vou fazer mais alguns Cabos desse Pronto Agora Eu já tenho tudo Que eu preciso Eu acho né Mas vamos lá Vamos descer aqui E colocar Um chest Em cima Agora O que que a gente faz Aqui atrás Você tá entrando Na minha zona De De confronto Viado Quer me enfrentar Tá Vamos colocar Um export bus Ou será que a gente Coloca esse baú em cima Véi Não tô me perguntando Tá Vamos colocar aqui Por enquanto Depois a gente resolve Isso daí Aqui eu vou colocar É Cara Tomara que Esteja perto Véi Só isso que eu quero saber Não quero ficar passando Muito cabo aqui não Tá A gente vem aqui Vamos fazer o seguinte Eu esqueci de fazer uma peça Que é praticamente Principal né Que é um controller Não é obrigatório agora Mas eu já quero fazer Vamos vir aqui Fazer um Controller Controller Aí Opa Já tá aqui Eita Eu não tenho nada Ainda Tá Por enquanto Eu não preciso Mas Depois eu vou trocar ali Porque eu quero fazer Um sistema Que É Com bastante canais Né Vamos vir aqui Então E puxar daqui Direto É Galera Direto daqui Vai dar Fica tranquilo É Eu já testei isso antes Eu sou foda Mentira Não sou foda não É Tá Mas tem que puxar pra cá Né Chucky Tá Mas Dá pra deixar ali Fica tranquilo Que eu já vou resolver Esse problema De De beleza A gente coloca Dois capacitive cards Pra completar os nove slots Um fuse card Vocês já vão saber Pro que E um acceleration Card Pra ser mais rápido O que a gente precisa agora É Depois a gente embeleza Esse daqui Primeiro vamos fazer ele ficar Funcional Eu já coloquei aqui A gente vem aqui No nosso amiguinho É Seg mil Aqui está ele A gente vai colocar pra ele Receber de cima E importar pros lados Pra frente Pros lados e pra frente Pronto Já regulamos Ele Agora a gente tem que Aqui ó Antes que eu esqueça Já ia fazendo merda Aqui Aqui não vai ter conexão Disable Aqui vai ser Desabilitada Essa conexão É Porque ele só vai enviar Pros lados Ele não vai tirar Pra cabo nenhum Aqui vai mandar de volta Pro sistema A gente coloca Pra puxar Aqui a gente coloca Também Pra puxar E aqui a gente coloca Pra Always active Opa Aqui já foi né Aqui a gente coloca Também pra puxar Galera Antes que alguém fale Ah você não precisava Fazer feito isso Não precisava mesmo Mas eu gosto de fazer isso Pra evitar problemas Então o que a gente faz agora Já está tudo Disso daqui pronto A gente só faz Ou um Export bus Ou um Me Caralho Esqueci o nome Interface Interface Por enquanto eu não consigo fazer Um interface Porque eu vou ter que usar O outro desse daqui O O outro core E como eu já tenho Esse daqui Eu não Vou precisar Ficar me preocupando É Em criar aquele outro Então Em criar o outro Desse dali Então É um craft A menos que eu vou ter que fazer Eu vou precisar de outro chest Opa Aqui Vou pegar aqui Madeira né Cadê a minha madeira Tem eu sei que eu tenho pouca Isso é A próxima coisa Que eu vou fazer No Que eu vou fazer No próximo episódio Eu vou fazer Uma É Farm bem grande Pra nunca mais Precisar se incomodar É Eu vou pegar aqui Botar um chest Aqui Embaixo Bem Aqui Pera aí Bem aqui ó Esse cabo de energia A gente não precisa Ter aqui né Não Aqui nesse chest Tira Essa pedra Maldita Do caminho A gente vai clicar Com shift E com o botão De quebrar bloco Aqui Vamos botar O botão South Insert E Priority É Vamos botar um né Prioridade um Eu sei que não precisa Mas Pra ter certeza Que Se eu tiver Algum objeto Encoçando aí Ela vai ser O único A A receber Aqui Vamos fazer um teste Vamos colocar Pedra aqui Pra queimar Toda pedra Vai ser Aí Toda pedra Vai ser Puxada Pra cá Pronto Era isso Que eu queria É Já vou melhorar Isso daí Galera Fiquem tranquilos Aí Todos aqui Vamos colocar Um import Buzz aqui E isso daqui Eu vou fazer um acceleration Card Depois Pra isso daqui Mas por enquanto Ele vai Tá mais do que Suficiente Eita Eu vou usar isso daqui Aí Isso daqui Pronto É Tá praticamente Pronto O sistema Na verdade Tá pronto É só Dar uma fechada Aqui E eu já Vou mostrar Como eu vou fazer Isso daqui Ficar bonito É bem simples Na verdade É Vou pegar Cobblestone Ali em cima Rapidinho Eu vou fazer O seguinte Eu vou fazer Anchor Que é esse cabinho Aqui Ó Vou precisar Disso daqui Então vou fazer Um desse daqui E Com isso daqui Eu pego Qualquer Material Eu vou pegar O que eu mais Tenho Que é cobre E vou fazer Um monte Isso daqui Ó Fazer um monte Sem se preocupar Porque a gente Tem bastante minério Ficar se preocupando É a pior coisa Que tem Galera Vamos fazer Dois desse É Jogar pra lá Pra dentro E fazer Doze desse Pronto A gente tem Bastante isso daqui Eita Não é isso Que eu quero fazer Quebrei tudo Não faz mal É A gente coloca aqui E pronto É Vou pegar Esse daqui Vou pegar Cobblestone Depois eu Vou trocar Aquilo ali Tudo Então É Eu não tô me preocupando Eu vou trocar Isso daí Mais tarde Quando eu fizer A varinha De troca equivalente O que que eu faço Aqui galera Simplesmente Coloca esse Cover É o primeiro Eu quebro Esse baú Aqui Coloco Isso daqui E coloco O baú De novo Desculpa Galera Eu tô Meio Meio rouco E eu vou Colocando tudo Isso daqui De volta Aqui 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 E aqui E aqui Eu coloco O outro Pronto Bonitinho Nem dá pra dizer Que tem um buraco Feio Aqui né Não Manjo muito Os paranauê Aí A gente quebra Isso daqui Só dá Só dá uma fechada Básica Porque eu vou Mostrar O que que eu Vou fazer Agora Vai lá Fechamos Aqui Pronto Tá Praticamente Tudo pronto Só quebrar Isso daqui Porque a gente Vai ter que Configurar Na verdade Eu nem sei Por que eu Coloquei Isso daqui Sendo que Eu vou ter Que configurar Tudo Caiu tudo Mas não fala mal Quero se colocar Rapidão Eu vou Precisar De minérios Todos os meus Minérios Eu vou colocar Aqui Vamos ver O que que eu Tenho de Or Os or Os horas Que eu quero Que sejam Processados Automaticamente Na verdade É É isso Que eu Quero Então Vamos procurar Aqui Or Que eu Quero Que sejam Processados Automaticamente Or Vamos pegar Todos aqui E vamos ver O que que eu Não quero O que que eu Quero que seja É Manganese Não Então É Simplesmente Isso que eu Quero que seja Processado Preciso pegar Um desse Aí Aqui Um também Isso aqui Eu não vou Precisar Vocês já vão Saber Por que Isso daqui E o Yellowite Pronto Eu precisava De um Tin Aqui Um tipo De tin Eu não tenho Tin Aqui Não 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 Tem Tin Mas depois Eu procuro Eu vou Atrás Eu preciso De um De cada Minério Vocês já vão Descobrir Por que Porque ele Ele tem Ele tem NBT Eu vou Usar A data Dele Então Não Vai ter Problema Ele já Tá Trazendo Pra cá Todos Os minérios E está Processando E levando Pro sistema Se eu Tivesse Usando Flint Aqui Seria Mais Vantajoso Então Eu vou Parar Um Pouquinho Aqui Porque Eu vou Fazer Isso Aqui Match N Vai vir Todos Os tipos De cobra Pra vocês Verem Eu coloquei Esse cobre Do thermal Foundation Mas está Vindo O cobre Do metalurge E assim Vai acontecer Pro team Pro silver Pro lead Qualquer Outro Mod Que tiver Lead Ou silver Ele vai Trazer Pra cá Então Por isso Que eu Fiz Isso Daí O que Que eu Tenho Que fazer Agora Vou Deixar Aberto Porque Vai Que eu Preciso Configurar Só vou Fechar Esse Daqui Esse Daqui Eu vou Deixar Aberto Porque Vai Que eu Preciso Configurar O que Mais Que eu Preciso Fazer Eu Vou Pegar Alguns Flints Ali Né Ali Em cima Pra isso Eu vou Fazer Um Jeito Bem Simples De Gravel Gravel Vamos Vamos Tocar Tudo Aqui Pra Dentro Eu Já Tenho Alguns Potes Daqui Eu Acho Não Tenho Não Então Vou Colocar Pra Derreter Aqui E Aí É Eu Tenho Bastante Gravel Bastante Não Alguns Gravel Aqui Vou Esperar Aqui Né Ficar Pronto Verdade Aí Pra Aumentar A chance E Colocar De novo Aqui Pra Aumentar A chance De Vim Gravel Tá Bem Difícil Né Mas Veio Nove Só Pra Mostrar Pra Vocês Rapidão É Eu Venho Aqui E Coloco Gravel Pra Exportar Gravel Pra Acá Também Aí Todo Gravel Que Eu Tiver No Sistema Vai Vim Pra Cá O Que Eu Tenho Que Fazer Agora Só Tem Mais Uma Última Coisa Que Eu Vou Fazer Pra Isso Aqui Ficar Mais Rápido Sim Galera Pra Quem Adivinhou Eu Já Tenho Feito Bastante Tortierino Aqui Que Eu Já Fiz Um Monte Aqui Que É Bem Fácil Fazer Só Luz A Ouro É Caro Mas É Fácil Então Vem Aqui Coloco Um Tortierino Na Frente Boto 9x9 E 400 De Velocidade Eu Vou Ligar Isso Daqui Vocês Vão Ver Como Vai Ficar Absurdo Always Active Nossa 31 Flints Porque Tinha Flints No Sistema Eu Sou Babaca Mas Tudo Bem Ele Vai Vim Tudo Pra Cá Aqui Vai Processar O Cobre Aqui O O O O Aqui Aqui Vai Ser Matéria Prima Tipo O O O O Vai Vim Pra Cá Aqui Vai Ser Tipo A Tá Processando O O O O O Secundário Vai Vim Cobre Vai Ter Uma Chance De Cobre Ele Vem Pro Lado E Aqui Vai Vim As Pedras Também Tem Uma Chance Então Vai Ser Primário E Os Outros Dois Secundários Tem Chance De Vim Esse É Indo Eu Acho Pro Eu Acho Tá Certo Tá Tudo Vindo Pro Sistema Vamos Ver Aqui Number Of Items Tá Vindo Pro Sistema Aqui Só Deixa Eu Colocar Isso Aqui Também Aí E fazer Mais Um Pouco De Vidro Porque Não É Vidro Eu Quero Isso Eu Vou Deixar Fazendo Vidro Aí Mas Eu Acho Que Esse Episódio Vai Ficando Por Aqui Galera Nos Próximos Episódios Eu Vou Dar Uma Melhorada Aí Acho Que Dá Até De Fazer Mais Alguma Coisinha Aí Será Que Não Deixa Eu Ver É Vou Fazer Um Bus Deixa Eu Ver Aqui Um Storage Bus Tem Que Fazer Um Interface Cara É Eu Não Vou Fazer Isso Daqui Agora Não Porque Eu Vou Usar Esses Cachês Na Parede Ali Para Armazenar Tipo Itens Que Eu Tenho Muito Como É Caso Da Pedra Da Dirt E Da Stone Porque Vai Vim Muito Com Esse Processamento De Minérios Automático Ele Vai Ficar Toda Hora Vindo Mas Então É Isso Galera Espero Que